Marca, né? O grande dia que marca o começo do maior São João do mundo, lá em Campina Grande. E eu sei que tem muita gente aí que tá se preparando pra já começar a aproveitar esse primeiro dia, primeiro final de semana. Então vamos lá? Vamos começar falando então sobre São João pra gente conferir como é que está a movimentação de quem tá se preparando, de quem vai poder curtir aí essa festa toda. Vem pra cá, vamos pra Charles Moraes pra que ele conte pra gente a movimentação na rodoviária aqui de João Pessoa. Oi Charles, conta aí pra gente. Mês de muita festa aqui no estado e a gente tá aqui no terminal rodoviário de João Pessoa. Vamos acompanhar a movimentação nas primeiras horas dessa sexta-feira, você acompanhando aí o desembarque do pessoal. A expectativa é que pelo menos 94 mil pessoas durante todo esse mês passem por aqui em desembarque. Mais de 102 mil embarques durante todo o mês, viu? Os destinos mais procurados dentro da Paraíba são, claro, Campina Grande, Patos, Souza, Guarabira, Bananeiras, Rio Tinto e Sapé. Em comparação com o ano de 2021, isso é um aumento de 37%, já com relação a 2020, aumento de 42%. Os dados positivos, a gente acompanha a movimentação do pessoal aí indo para os mais diversos destinos, inclusive destinos de festa. Com relação a quantidade de ônibus extras, até o momento não houve a divulgação desses dados pelas empresas, mas a gente tem a confirmação que hoje está saindo, aliás, a partir de hoje, estarão saindo ônibus de hora em hora com destino à Campina Grande, Anny. Obrigada, Charles. É a movimentação da nossa rodoviária da capital que já começa cedo. Então, de hora em hora, temos ônibus saindo para Campina Grande a partir de hoje, tá? A gente vai acompanhar essa movimentação. Vou seguir com as notícias, deixa eu mandar um abraço muito carinhoso para o meu amigo Carlos Eduardo, Cadu, que está me assistindo agora lá com a família da Ap Vida. Tem muita gente que está nos acompanhando aí nas clínicas, né, nos procedimentos médicos para cuidar da saúde. Então, gratidão a todos vocês que escolhem estar aqui na TV Tambaú. Vamos seguir, 7 e 10 da manhã, vou compartilhar com vocês agora a imagem de um circuito.